Olá amigos do meu canal no YouTube, professor Demóclis Rocha aqui com vocês para resolver mais uma questão de matemática do Enem. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 para 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Aí você tem os itens. Vamos partir agora para uma resolução. Mas se você apoia esta iniciativa, já clique em gostei. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Muito bem meninos e meninas, como é que a gente vai calcular o volume do monumento original em metro cúbico. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Você só precisa saber do seguinte. A razão entre o volume da peça e o volume do monumento original corresponde ao cubo da escala. Só isso, professor? Só isso? Se fosse a razão entre a superfície do objeto e a superfície do monumento original, a escala ficaria ao quadrado. Se fosse a razão entre a altura da peça e a altura do monumento original, aí nós teríamos apenas a escala aqui. Professor, eu entendi. Se for a razão entre os volumes, a escala fica ao cubo. Se for a razão entre superfícies, a escala fica ao quadrado. Se for a razão entre segmentos lineares correspondentes, a escala fica com o expoente 1, ou seja, só a escala mesmo. Exatamente. Então, vamos aplicar essa relação. Sabemos que o volume da peça é de quanto, hein? 25 centímetros cúbicos. Cuidado, a unidade de medida aqui é centímetros cúbicos. Então, temos aqui, ó, 25 é o volume da peça. Vezão corresponde ao volume do monumento original. E qual que é a escala? A escala, professor, é de 1 para 400. Então, você vai escrever uma fração em que o numerador é 1 e o denominador é 400. E essa fração vai ser elevada ao cubo, né, professor? Exatamente. Podemos até escrever que 25 está para vzão, assim como quem está para quem aqui do outro lado. Ora, professor, 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1 mesmo, professor. Agora, 400 ao cubo, eu não sei quanto que dá, não. Então, vamos apenas escrever aqui, ó, 400 ao cubo, ok? Vamos trazer para cá. O que é que nós podemos fazer agora? Professor, nós podemos multiplicar em cruz e igualar os resultados, pois faremos isso. vzão multiplicado por 1 dá vzão. E do lado direito teremos 25 vezes o cubo de 400, professor. Então, vamos escrever isso. Muito bem. Vzão é igual a 25 vezes o cubo de 400. Agora, como o vzinho estava na unidade de centímetros cúbicos, a gente calculou o vzão aqui também em centímetros cúbicos. Professor, mas a questão pede o volume do monumento original em metro cúbico. Professor, o que é que eu faço? Você vai observar o seguinte. Você sabe que para transformar de metro cúbico para decímetro cúbico, você deve multiplicar por mil. Para transformar de decímetro cúbico para centímetro cúbico, a gente deve também multiplicar por mil. Para fazer o caminho contrário, a gente deve dividir por mil, não é assim? Então, para transformar de centímetro cúbico para decímetro cúbico, a gente divide por mil. Para transformar de decímetro cúbico para metro cúbico, a gente divide por mil. Se a gente quiser fazer essa viagem em uma etapa só, dividir por mil e depois dividir por mil de novo é equivalente a dividir de uma vez só por um milhão. Eu acho que eu entendi, professor. Você está dizendo que para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, eu posso dividir por um milhão. Exatamente. Eu estou dizendo que dividir por mil e depois dividir por mil de novo é equivalente a dividir de uma vez só por um milhão. Ah, professor. Então, para transformar esse resultado de centímetros cúbicos para metros cúbicos, você vai dividir por um milhão. Exatamente. Eu vou escrever o seguinte. O resultado corresponde a 25 vezes o cubo de 400 dividido por um milhão e agora em metros cúbicos, que é o que a gente quer. Professor, mas os itens não estão nesse formato. Então, vamos simplificar. 400 ao cubo é a mesma coisa que 400 vezes 400 vezes 400. É uma multiplicação com três fatores repetidos. não podemos esquecer de escrever nosso denominador, que é um milhão. Professor, posso cortar os zeros para simplificar? Claro que pode. Vou cortar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho. Isso é equivalente a dividir por 100 em cima e embaixo, cortar dois zerinhos, não é? Então, vou cortar esse zerinho com esse zerinho, esse zerinho com esse zerinho. Professor, é fácil demais cortar os zerinhos correspondentes, né? Concordo com você. Vou cortar esse zerinho com esse zerinho. E esse zerinho com esse zerinho. Como no denominador só sobrou um, basta a gente se preocupar apenas com o que temos no numerador. Vamos fazer essa conta. Observe, 25 vezes 4 é 100. 4 vezes 4 é 16. Então, temos 16 vezes 100 daqui. 16 vezes 100, professor, é só eu escrever o 16 e logo em seguida dois zerinhos. Então, pronto, o resultado é 1.600 metros cúbicos. Esse é o volume do monumento original. Item correto, portanto, item C. Professor, faz aquela revisão bem rápida? Faço. Para determinar o volume do monumento original, bastava que a gente soubesse que a razão entre o volume da peça e o volume do monumento original corresponde ao cubo da escala. A escala era 1 para 400. 1 ao cubo é 1. 400 ao cubo eu não sabia. Escrevi como 400 ao cubo mesmo. Esse Vzinho aqui, que era o volume da peça, eu já troquei por 25. Nesse momento aqui, a gente multiplicou em cruz e igualou os resultados. Uma vez Vzão é Vzão. E 25 vezes o cubo de 400 está bem aqui. Só que esse volume estava em centímetros cúbicos, que era a unidade que ele deu na questão. Para transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, a gente dividiu por 1 milhão. Aí a gente abriu esse 400 ao cubo aqui, como 400 vezes 400 vezes 400. Na divisão por 1 milhão ficou muito fácil, porque a gente pôde cancelar, porque a gente pôde cortar os zerinhos correspondentes. Sobrou apenas 25 vezes 4, que é 100. 4 vezes 4, que é 16. E 16 vezes 100 é 1.600. Então 1.600 metros cúbicos é a resposta da questão. Portanto, item C de casa. Se você gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!